Então, você é aqui de novo? Você acredita? Estou contente de te rever. Pensei que você estivesse embora para sempre. Eu também. O que fazer para festejar esse reencontro? Levanta! Quero te abraçar! Daqui a pouco. Nossa Majestade pode dizer ao menos onde passou a noite? Não fosse. No fosso? Onde? Por aí. E bateram em você? Bateram. Não muito. Os mesmos de sempre. Os mesmos? Não sei. Quando penso todos esses anos, me pergunto o que seria de você sem mim. Hoje você não ia passar de uma carcaça. E daí? É demais para uma pessoa só. Por outro lado, o que adianta perder a coragem agora? É o que eu sempre digo. Era para a gente pensar nisso há um tempão, lá no século passado. Chega, minha. A gente ia tirar essa bosta de mãos dadas. A gente ia se atirar lá de cima da torre, o vasco da grama. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dói? Dói. Ele me pergunta se dói. Só você sofre, né? Eu não existo. Queria ver você no meu lugar. Aí sim você ia ter do que se queixar. Dói? Dói. Ele pergunta se dói. Dói. Mas não é motivo para não fechar o Hitler. Tem razão. Eu preciso tomar o cuidado. Nos mínimos detalhes. O que você está fazendo?